Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri no seu olhar E as estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração E hoje eu sei Que eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além No tempo do vedaval Nos desejos No beijo Que jamais provei igual E as estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Não te amare as estrelas Inscreva-se na escuridão E vive-se na escuridão E vive-se na escuridão Eisei na escuridão E vive-se na escuridão Não me indução Não me李 E shifted De forma que combined